O sonho dela, ela diz assim, ó, cadê? Sonhei com dois peixes, grandes na pia. Então é bom. E o avô falecido veio pedindo pra preparar. Então é algum código do destino, algum código genético, que o seu avô quer despertar. Então o que você deve fazer? Deve fazer, comprar dois peixes. Eita, mas ela não come nada vivo, ela só come folha, né? É, mas aí você deve ver a questão, né? Bom, então vamos ver a questão. A questão é a seguinte, você deve fazer e preparar. Aí bota dois pratos e come. Pegou ou não pegou o ritual? Você sonhou uma pessoa boa que já faleceu, parente seu, pedindo alguma coisa, você faz. Não é o demônio não, pastor, é não. Às vezes é a genética querendo um código. Porque os seus avôs, seus avores, avores, ivores, estão tudo dentro de você. Os seus parentes estão dentro de você. Às vezes você precisa de uma genética. Você precisa desentupir uma veia, desentupir uma raiz, mas a raiz está entupida. Então vem em sonho um antepassado e diz, então faz isso. Que não seja nada que se choque com a palavra de Deus. Aí, porque se chocar não é de Deus. Mas, por exemplo, você está vivendo a vida. Eu estou vivendo a vida. Aí de repente aparece sua avó. Sua avó era boa. Oi minha filha, tudo bem? Tudo bem, minha vovó. A vovó já morreu há muito tempo. Eu queria que a senhora preparasse uma tapioca. Um beiju para mim? Sim, senhora, vovó. Aí o que os antigos faziam? Preste atenção. O que os antigos faziam? Eles iam, preparavam a tapioca. Eles comiam a tapioca e deixavam um prato para ela. Outros antigos faziam assim. Faziam a tapioca, comiam uma e pegavam e levavam a outra para o cemitério. Bem, eu estou dizendo o que se fazia. O senhor acredita nisso? Eu acredito. Como é que o senhor acredita nisso? É espiritismo? Não é. Isso é uma forma genética. Se não há nenhuma ligação entre o morto e a carne do morto, os ossos do morto, por que José pediu para levar os ossos dele do Egito? Se a carne para nada presta, nem os ossos, por que José disse, me leve quando vocês saírem daqui? Porque eles sabiam, né? É. É. Ele pedia muqueca. Espera aí. Ele ou ela? Nem querem. Não é sua avó. Não é sua avô. Bem, independente dos dois, né? É. Ele pediu muqueca de peixe, é. Então, o que você faz? Você faz uma muqueca e come. É. Como você está no Paraguai, deve estar longe de onde o seu avô está enterrado, né? Então, você come. Bota um pedaço de um prato. Esse prato você pode colocar para um animal, como um gato, comer. Pode colocar junto de uma árvore. Bem, isso é um mistério que os antigos faziam. Eu acredito nesse mistério. Tá? Seria mais ou menos um código genético. Não seria nem tanto espiritismo. Tá entendendo? É. Ele insistia em querer uma muqueca de peixe. Por exemplo, a criança que ainda não nasceu na barriga da mãe, também não pede coisa? Isso é espiritismo, né? A criança pede para a mãe comer bosta de cabra, tijolo. Hã? Então, isso é um código do destino. Se você não der àquela criança, continua travado para ela. É um código. O que é que está entendendo? Sim ou não? Então, vamos lá. Vamos repetir de novo. Sonhar com um parente bom. Porque tem parente ruim, tem parente bom. Sonhar com um parente bom. Vamos falar, então, uma vovó. Vovó Chiquinha. Sua tataravó. Aí, vovó Chiquinha chega e diz. Oh, meu filho. Sim, vovó. Assim, eu queria que você fizesse carne de sol para mim. Carne de sol, vovó? É. Ou, como ela sonhou aqui. Eu queria que você fizesse um peixe para eu, cozinhado. Então, o que você vai fazer? Você está certo, vovó. Você responde. Está certo, vovó. Mas eu acordei, paixão. Aí você responde ao vivo. Está certo, vovó. Onde é que está, vovó? Onde é que está, vovó? Dente de você. Aí você prepara o peixe. E sinta o nome dela. Vovó Chiquinha. Vovó Chiquinha. Nunca para o lado esquerdo, tá? Sempre para o lado direito. Pedida pelo lado direito, tá? Vovó Chiquinha. Vovó Chiquinha. Ela está viva dentro de mim. É só um pedaço dela. Ela é um pedaço de mim. Preparou? Pronto, vovó Chiquinha. Agora, bota num prato. Aí bota no outro. Aí você... Você vai ter que esquecer que você é vegetariana, tá? Está gostoso, vovó Chiquinha? Pode falar. Ela escuta. Aquela está dentro de você. Se tiver perto onde os ossos da vovó Chiquinha está, aí você leva e deixa lá. Respeitosamente, com a mão direita, papapê. Se você estiver longe ou não souber onde é o lugar, você come e dá para um gato, para um cachorro de rua. Oxi, sim. Então, esse era o ritual dos mais antigos, tá? Não tem nada a ver com o Espiritismo. É como se fosse um bebê. O bebê na barriga da mãe, no pé das coisas. Está entendendo? É como se a vovó Chiquinha estivesse na sua barriga também. Aí, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vai desbloquear uma parte que ela quer desbloquear em você. Então, vamos dizer que vovó Chiquinha fosse matemática. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é... 4 mais 4 é quanto? É 8. 8 mais 8, 16. 16 mais... Aí você já começa a desbloquear essa área. 8 mais 8. Quem é que entendeu? Sim ou não? Alguém entendeu? Entendeu o que era, Helen? Querem? Querem espíndola. Tomar café? Bora! Hum... O filho tinha perdido a mãe e a mãe apareceu para ele. E disse... Meu filho, você está me molhando muito. Olha como eu estou. Aí mostrou o vestido para ele. O vestido todo molhado. Aí ele veio falar comigo. Ah, pastor Jair, você está chorando muito. O que é que tem a ver? Choro com a minha mãe está molhada. Bem, você está chorando e está molhando sua mãe. Sua mãe está dentro de você. É sua carne. Ela não quer que você chore. Está entendendo? Meu avô, quando aparece em sonho, sempre aparece estar endemoniado. Pastor, ele fica muito estranho. Não aparece ele. Então, não é ele. Ou é ele. Aí é outra coisa. Aí já muda totalmente a sua exceção. Será que é mesmo? Será que é um espírito mau aparecendo em forma do seu avô? Aí também tem essa parte aí também. Mas geralmente, quando não é, né? Quando o sonho é harmônico, você faz, tá? Ok? Entendi, pastor Ivanice Motta. Entendeu o mistério?